É que a ditadura precisa do futebol, porque o futebol é um esporte muito popular no Brasil. O brasileiro ama futebol, sempre amou, desde sempre. E o futebol, ele acaba sendo, ele tem esse teor de tentar amolecer um pouco a população, né? Porque você tem uma população que está vivendo um governo ditatorial, um governo muito violento, um governo que promove tortura e morte e desaparecimentos e tudo mais. E o futebol, com isso, acaba sendo o jeito de você tentar diminuir um pouco. Ah, olha, vamos nos unir em torno do Brasil, que bonito o Brasil, todos juntos vamos pra frente Brasil, salve a seleção.